E aí, esse é um lance de um jogo que aconteceu, uma brincadeira que aconteceu na manhã deste domingo, aqui no campo do Cruzeiro, em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma seleção de veteranos do Cruzeiro, vários atletas inclusive que passaram pela Santa Cruzense, como Ticoso, Galeguinho, Aldo Cavalari, entre outros, enfrentaram uma seleção de craques do passado. João Paulo, Robert, Axel, Tupanzinho, Batata, Goleiro Veloso, estiveram aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. E agora a TVSN, sempre presente nos grandes eventos, vai ouvir alguns dos astros dessa partida. E um dos jogadores que está defendendo a seleção de ex-craques, seleção de máster, é o nosso amigo Feijão. Feijão, até agora, o primeiro tempo, o pessoal do Cruzeiro sobrou, hein? Sobrou mesmo, eu tive um equívoco, eu vim para jogar para o Cruzeiro, aí pusei no outro time. Você achou que está se dando bem, por enquanto? O time aí da casa, tem um pessoal legal aí, correndo, afinadinho, e o pessoal ali está mais da cerveja, de ouro em zone, não sei como é que está, mas sabem jogar também, vai dar bom jogo. Agora, de repente, a conversa ali agora, no intervalo, volta melhor, rapaziada. Ah, com certeza. Agora vem, ó, copinho de água milagroso. Agora vai para o jogo, Feijão? Não, eu vou brincar, mas só vim para participar mesmo, aí cinco minutos, aí, e deixar a molecada jogar. O que importa realmente é essa amizade, a confraternização, né? Com certeza, com certeza. Só de estar aqui em Santa Cruz é uma alegria e bola para frente, né? Legal, prazer em vê-lo aqui em Santa Cruz. Um abraço, Feijão. Ah, obrigada. Participou do jogo aqui também em Santa Cruz do Prado, o jogador João Paulo, Guarani, Bari, várias outras equipes. Então, Paulo, está fininho ainda, hein? É, fininho a gente procurou manter, né? Mas fisicamente cai bastante, né? Na época que a gente jogava. Agora é mais toque de bola, fazer a bola correr. Antigamente a gente corria, né? Hoje é a bola que corre. E correr com essa lua que está aqui hoje também, 10 horas da manhã não é fácil não, né? Ah, não é fácil. Eu estou com 49 já, né? O tempo passa. Então, está bastante quente. Então, você tem que procurar mesmo, mais tocar bola e procurar que o adversário também faça isso. Tá certo. Agora a gente conversava com o Tupanzinho há pouco também. Quando vocês enfrentam esses jogadores aí, alguns até eles profissionais, mas a maior parte amador, a rapaziada que é correndo, quer ganhar de vocês, né? Não, é verdade. Sempre eles querem ganhar, né? Mas o time que nós jogamos contra aqui de Cruzeiro é um time que toca bola também. Até estranhei. Também deve ter treinado de jogar bastante junto, eu acredito, porque eles sabem tocar. Dizem que é acima de 45 todo mundo. Então, foi um jogo legal, que não teve nenhuma jogada maldosa. Isso é importante. Portanto, eu toque de bola e venço aquele que fizer mais gols, né? E no futebol, o João Paulo só está brincando? Está fazendo alguma coisa de forma profissional, João? Não, eu brinco os fins de semana e tenho uma escolinha lá no Guarani mesmo, com o Franquinha do Guarani lá em Campinas. Então, durante a semana eu fico lá. O que acontece com o Guarani? Eu até falei no começo da entrevista de João Paulo, do Guarani, aquele timaço de 86. O Guarani, que ano passado até começou uma bela campanha aí no Campeonato Brasileiro. De repente, não conseguiu a classificação. É, realmente. Ficou acho que 10, 11 jogos invictos e o goleiro também sentou uma gol. Depois, começou a despencar, né? No finalzinho ali, por um ponto, uma vitória, não classificou. É coisa do Guarani, a situação está bastante difícil, bastante complicada. Esperamos que esse ano aí eles possam reforçar como estão reforçando aqui, para ver se a gente consegue pôr o Guarani onde estava na nossa época. Obrigado pela atenção. Seja sempre bem-vindo em Santa Cruz. Obrigado, um abraço a vocês. TVSN, vamos bater um papo aqui com o craque Tupanzinho, agora treinador de futebol. Inclusive, vai ser adversário nosso esse ano aí no Campeonato Brasileiro da Série A3. Mas antes, Tupanzinho, jogos como esse aí, a confraternização, a amizade é o que vale, né? Com certeza, né? Acho que isso é primordial, né? Principalmente para nós. Aí que paramos há muito tempo, né? Eu parei de jogar em 2003. E é sempre uma satisfação, sempre receber um convite dos amigos para ir jogar. E o pessoal bacana aqui do Cruzeiro. Os caras, gente boa, bom time. Então, você vai fazendo amizade, né? Então, ontem, a semana passada já estivemos no Paraná, aqui em São Paulo, hoje, né? Aqui em Santa Cruz. Então, acho que isso é gostoso dessa confraternização quando você revê os amigos. Mas acho que deve ser complicado para vocês, que a rapaziada deve correr o dobro contra, né? Não, e eu estou tudo machucado. Joelho, coxa, né? Não estou me preparando, tem que entrar na musculação faz tempo. Fiquei praticamente seis meses, né? Fiz uma cirurgia no joelho, uma otoscopia. Mas agora eu estou voltando. Mas o importante é isso aí, gostoso, depois você tomar um guaraná para o pessoal aí, você contar a história do que aconteceu, né? Então, acho que isso que é o mais importante. Agora eu disse também, treinador agora, Tupanzinho, do Tupan, vai ser adversário da Santa Cruzense no Campeonato de Palmeiras da Série A3. A sua trajetória como treinador, Tupan? E quando você começou, por onde você passou? Eu comecei no Tupan mesmo, já faz dois anos ali no Tupan, né? Desde 2011. Aí, o ano passado, conseguimos levar o time para a Série A3, né? Com muita dificuldade. Disputar a Bezinha não é fácil, né? São 60 e poucos times aí. Viajo muito, campeonato longo. E agora na Série A3 aí, esse ano. Espero que tenhamos aí um êxito, que possamos aí fazer um bom campeonato. Quando você fala da Bezinha, a gente sempre brinca, né? Uma vez nós estávamos fazendo um jogo lá em Leme, entrevistamos o Varley de Carvalho. Após o jogo, ele falou assim, eu nunca mais vou disputar essa divisão, porque essa divisão é muito doída. Eu fiquei três, eu fiquei jogando em 2011, 2012. E agora, ano passado, em 2013, conseguimos o nosso objetivo, que era levar o time para a Série A3. É o que eu falei, o time está meio estruturado, estou com vários patrocínios, então nós temos que manter isso aí, sempre pagar em dia, para que nós possamos fazer um bom campeonato. A equipe do Tupan já está pronta, já está formada, como que está? Nós conseguimos manter a mesma base, né, que subiu. Ficamos com oito jogadores praticamente, jogadores que estavam estourando a idade, de 23 para 24 anos, né? Porque a Bezinha é até 23 anos, né? Então, essa maioria desses jogadores estão completando 24 anos esse ano. Então, manter mais ou menos essa base aí, para que possamos já começar um campeonato bem, né? Já vamos começar um jogo em casa contra a São Carlense. E o maior objetivo nosso é matar os jogos em casa, né? Claro que quem faz o dever de casa sempre sai na frente. Então, nós temos que procurar esses três pontos em casa, juntamente com o nosso torcedor, com o apoio, para que nós possamos aí permanecer na Série A3. E a gente vê informações, várias das equipes, inclusive o Santa Cruzense começou a treinar agora em janeiro, montar o time, o Gleger está aí correndo contra o tempo. Você acredita, então, que o Tupan, de repente, pode sair na frente, por ter conseguido manter essa base? Com certeza, claro que futebol é dentro de campo, né? Às vezes a gente espera uma coisa e acontece outra, né? Então, a gente está treinando forte, faz três semanas também. Contratamos aí mais 14 jogadores, estamos com um plantel aí de 21 para 22 jogadores, né? Que se falta mais assinar o Fabinho. Então, aí estamos pretendendo contratar mais cinco jogadores para fechar o elenco, como eu falei, para a gente fazer uma boa campanha. Legal, obrigado pela sua atenção com a TVSN. Boa sorte para o Tupan, menos em um jogo, né? Que contra a Santa Cruzense. Mas que as duas equipes possam fazer boas campanhas da região aqui. Tupan a gente considera da região, já que a maior parte das equipes é 300, 400 quilômetros. Que as duas equipes possam fazer boa campanha. E a gente se vê aí na três para fazer. Com certeza, esse é o objetivo, né? Desejo aí boa sorte para o Black também, que é um parceirão, um amigo nosso, sempre está jogando bola com a gente aí. Então, acho que tudo de bom. Acho que o importante é você trabalhar, né? Você nunca desistir, você sempre ter pensamento positivo para que você possa fazer um bom campeonato. TVSN agora, vamos bater um papo com o Robert, que também participou desse jogo aqui contra a equipe de veteranos do Cruzeiro. Robert, correr para essa lua aí não é fácil, não, né? Não, não é fácil, mas a gente está acostumado e muito tempo jogando bola profissionalmente. E agora eu tive a chance de jogar aqui em Santa Cruz e foi um prazer para mim poder brincar com a rapaziada aí. Será que você está fininho ainda, né? Mais ou menos, tem uma picanhazinha aqui, mas dá para correr, dá para jogar. Consegui fazer uns dois gols aí e ficou bonito. Primeira vez em Santa Cruz, Robert? Primeira vez, primeira vez. Eu joguei no Guarani há muitos anos, três anos e meio, joguei no Santos também, seis anos. E é a primeira vez que eu venho aqui, é uma cidade muito boa e é um prazer estar aqui conhecendo os amigos. Eu ia conversar um pouco com o João Paulo, né? Quando vocês enfrentam essas equipes aí, está sério que no time do Cruzeiro tem algum até aí jogador profissional, mas a maior parte de jogadores do Amador, eles querem porque querem ganhar de vocês, correm em dobro, né? Correm em dobro, tocam muito bem a bola. E se der mole, se der mole, eles vão para cima e ganham. Então, vamos ter que jogar com atenção para poder também vencer, que a gente gosta. Agora o Robert está no futebol só, essa brincadeira? Está fazendo algo profissionalmente? Eu fui seis anos agente FIFA, cuidando de atletas. E ano passado fiz um curso de treinador lá na USP e esse ano, se Deus quiser, vou estagiar lá no Santos Futebol Clube com o professor Osvaldo. E agora é iniciar minha carreira como treinador. Treinador, então, agora? Treinador, professor Robert. Tá certo, boa sorte aí nessa nova caminhada. E quem sabe um dia aqui em Santa Cruz, por que não trabalhando em Santa Cruz? Estamos com o Gleger aí. O Gleger, no Guarani, grande goleiro. Um abraço para ele. Tá certo. Sorte aí, Gleger. Tá certo. Obrigado, Robert. Um abraço. Galego, valeu pela festa. Não, Claudinho, eu acho que valeu. Foi válido. Os jogadores que vieram se comprometeram a essa festa. O time do Cruzeiro também, eu acho que valorizou bastante o jogo. Eu acho que tem que agradecer a Prefeitura Municipal. Tem que agradecer o Feijão, o Tambaíba, o Castelo, a Rapaio Parafuso, a Serzinha da Service, o Micromap do Pedrinho. Para que esse jogo tivesse acontecido. Talvez sem eles a gente não fazia esse evento. Então, eu acho que foi válido. Todo mundo compareceu, viu um grande jogo, pôde rever vários ex-cracks, né? Eu acho que se todo mundo puder manter essa tradição de trazer um jogo beneficente no aniversário da cidade, eu acho que sempre é válido. O Santa Cruz merece. Eu ia questionar isso. De repente, pode se transformar em tradição esse jogo no dia do aniversário de Santa Cruz? Eu acho que nós tomamos frente junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Esporte, junto com o Manuel, que são pessoas competentes. Eu acho que pode colocar esse evento no aniversário da cidade, fazendo parte das festividades da cidade. Eu acho que todo ano, no aniversário da cidade, dia 20, um feriado, pode trazer esses jogadores. Não só eles, como tem vários jogadores que podem vir além deles, né? E manter uma tradição, todo ano, fazer uma seleção da cidade, né? Aqui nós tomamos o Cruzeiro, que foi um time que disputou o Quarentinha, mas pode fazer uma seleção da cidade para jogar contra uma seleção paulista. Eu acho que todo evento é bem-vindo para a cidade. Primeiro tempo, 2x0 para o Cruzeiro. Segundo tempo, a rapaziada veio para cima, 3x2 para a seleção de craques. É, Claudinha, eles sabem jogar, eles não são bobos, sabe? Estudaram bem o primeiro tempo, no segundo tempo eles adiantaram um pouco a marcação. Também trocamos jogadores, eles trocaram. Mas o que vale é a festa, aniversário da cidade, comemoração. Eu acho que foi válido. Agradeço a vocês por ter acompanhado esse evento também. Espero, em outros anos também, poder fazer, não organizar, mas fazer parte também do grupo para fazer uma seleção de máster, para enfrentar uma seleção paulista aí. Parabéns pela iniciativa. Obrigado e agradeço a vocês. Então, acompanhamos grandes personalidades do futebol brasileiro, futebol mundial, por exemplo, como o João Paulo, que passaram aqui hoje no campo do Cruzeiro. Placar final, seleção de craques, seleção paulista de craques 3, Cruzeiro 2. Com imagens de André Rubio, Claudio Antônio Olho para a TV S. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL